Estudantes do terceiro e quarto semestres de jornalismo da UFMT produziram a 12ª edição do VOTE, um jornal mural que há seis anos faz parte da rotina acadêmica dos estudantes desse curso. O trabalho foi orientado pelo professor Tiago Cury. Vamos saber como foi a produção desse jornal. O jornal mural VOTE é um produto experimental idealizado e elaborado pelos estudantes do terceiro semestre do curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso no campus de Cuiabá. O jornal é resultado de um trabalho ao longo do semestre que nós realizamos no campo da disciplina de editoração e planejamento gráfico. O jornal já está na sua 12ª edição e teve a sua 1ª edição publicada no 2º semestre de 2014. Nesta edição atual, que é a de número 12, os estudantes fazem uma discussão sobre a ciência na UFMT. Então nós temos ali duas notícias, uma entrevista, uma sessão de depoimentos chamada Solta o Verbo e também pela primeira vez ao longo dessas 12 edições, desses seis anos, a gente tem a publicação de uma charge. Todo o conteúdo do jornal mural pode ser encontrado no site ISU e também no perfil do jornal no Instagram. Participar do VOTE para mim foi muito interessante porque foi um dos primeiros contatos que eu e meus colegas tivemos com produção jornalística mesmo na faculdade porque é comum de todo curso, no início, você ter as disciplinas mais teóricas e depois que as disciplinas práticas vão sendo introduzidas. Então foi muito legal, não só pela parte de entrevista e montagem mesmo das reportagens, mas também porque a gente teve contato com a área de diagramação, de editoração. Então você tem um padrão, um tamanho de folha e você ter que organizar, adequar tudo isso, escolher cores, escolher fontes e tudo mais. Então essa parte de editoração também foi muito interessante nessa produção. Enfim, a gente poder aprender sobre essa área, né? Até um pouco mais artística, digamos assim, do jornalismo, né? Porque você tem que entender das cores para saber quais combinam, enfim. Tudo isso foi muito enriquecedor, com certeza, para mim, que tive essa oportunidade ainda no terceiro semestre. Eu lembro que em dezembro do ano passado, ninguém estava esperando que ia ter uma pandemia de Covid-19, mas mesmo assim a gente definiu que seria importante trazermos um olhar com mais sensibilidade e trazendo a relevância a que se deve à ciência na UFMT. Com isso, nós trouxemos vários temas sobre saúde mental, sobre o racismo estrutural, o uso de dados pessoais na internet. No fim das contas, tivemos aí um bom jornal, uma boa edição, com pautas relevantes para um momento tão sensível e a importância de participar disso é que a gente só tem a ganhar com isso. Essa é uma experiência que só uma universidade pública mesmo é capaz de proporcionar para a gente e ainda mais neste momento é mais importante ainda trazer essa visibilidade à temática da ciência que a UFMT produz.